Gato pode comer damasco? Gato pode comer damasco? Na verdade, sim. E um dia compartilhamos uma receita onde recebemos o seguinte questionamento. Pra que oferecer damasco pros pets? Já que é um alimento um pouco mais caro e que geralmente não compartilhamos com eles. Bem, o fato é que oferecer damasco em quantidades adequadas dentro de uma dieta balanceada não vai fazer mal nenhum pro seu pet. E até vai acrescentar alguns nutrientes interessantes como conhecida beta-caroteno que é um antioxidante natural. Os antioxidantes ajudam o organismo a combater os efeitos causados pelos radicais livres e promovem um envelhecimento saudável. Mas vale lembrar que o damasco por ser desidratado e concentrado possui níveis de carboidratos e bastante calorias. Então se você quer oferecer damasco pro seu gatinho a minha sugestão é utilizá-lo e dentro de alguma receita como um toque especial. Pode até oferecer puro mas em pequenos pedacinhos caso o seu gato goste dele. Me conta aqui se o seu gato é fã de petiscos diferentes relacionados aos alimentos naturais. Se você gostou de saber disso pode se inscrever aqui no nosso canal onde compartilhamos informações sobre os alimentos permitidos e proibidos para cães e gatos.